Bom, o título do nosso trabalho é um... A gente tentou fazer um retalho de um vídeo sobre o que estava sendo falado com o vídeo. Acho que não precisa dizer o que o Twitter é, mas de qualquer forma o Twitter, segundo o Twitter, é um lugar certo para saber mais sobre o que está acontecendo no mundo e sobre o que as pessoas estão falando agora. É um lugar onde você pode coletar sentimentos, pode coletar opiniões sobre produtos, cidades, políticos. É uma plataforma interessante, muitos autores estão relatando que justamente por ser uma plataforma única que você tem tantos usuários, quanto políticos, quanto legisladores, quanto todo mundo no mesmo ambiente, usando os mesmos estruturas simbólicas, o mesmo tamanho de mensagem, é interessante conseguir avaliar tudo isso. Bom, a gente quer avaliar Curitiba, mas por que Curitiba? Curitiba é uma capital turística do Brasil, conhecida tanto nacionalmente como até internacionalmente. Segundo o Ministério do Turismo, um dos destinos turísticos brasileiros mais velhos e traentes, e também, segundo o Ministério do Turismo, está em terceira colocação, se tratando de eventos de negócio. Mas Curitiba também tem sido algo de um contexto político, principalmente por causa da Lava Jato e dos governamentos. Então, o que a gente tentou fazer é ver o que estavam falando em Curitiba, se é mais questão política, mais questão de turismo, mais do clima, mais o que está sendo comentado sobre Curitiba. Então, a gente coletou os tweets, que continham a palavra Curitiba, pegamos apenas tweets, sem retweets, para evitar mensagens publicadas, pegamos só mensagens que fossem em língua portuguesa, ou que tivessem um perfil do usuário que fala português, porque na época de coleta a gente viu que estava tendo um evento no Canadá, que estava usando a hashtag WCWB, então, podia ter alguma conclusão. E o período de coleta foi entre 13 de junho a 23 de junho de 2019. Então, aqui é com a distribuição dos dias, de domingo até sábado, então, nada muito anormal, o pessoal comenta mais na sexta-feira, no sábado. O horário que o pessoal está mais ativo no Twitter, falando de Curitiba, também nada muito anormal, pouca movimentação na madrugada, começa a ficar mais à noite, começa a aumentar o número de publicações. E aqui, os termos mais recorrentes, então, dá para ver que o termo mais recorrente foi Moro, o segundo foi preso, o terceiro é Lula, depois é Recúbico, normalmente é usado como Recúbico de Curitiba, depois é SF e Moro, é Brasil, enfim, dá para ver que o padrão aqui está mais político do que tuístico. E esse é o nosso recado de Curitiba, então, analisando os tweets. Obrigado, é isso. Aplausos Aplausos Aplausos